O Internacional treinou aqui no CT Parque Gigante e hoje teve a participação e o reforço de Andrés D'Alessandro que sentiu dores lombares contra o Palmeiras, desfalcou o Internacional contra o Curitiba e agora está de volta para enfrentar o Corinthians. Além da participação de D'Alessandro, também teve a gurizada da base. Entre eles, Alex Santana, Bruno Baio, Andrigo, Raque, Eduardo, teve também o Júnior e principalmente o Oliveira que deve ser o lateral esquerdo titular para enfrentar o Corinthians às 22h no Gigante da Beira-Rio. O Corinthians é o líder, vem jogando muito bem, tem um ataque muito forte, vem fazendo gol também, mas a gente também é forte na participação, a gente sabe. Para mais boletins aqui direto do CT Parque Gigante, acompanhe nosso canal e se inscreva-se, beleza?